E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha só, esses dias eu postei um vídeo aí das conquistas mais insanas, mais difíceis de conseguir. E como vocês curtiram demais e o vídeo bombou, todo mundo ajudou a compartilhar, eu vou estar fazendo um vídeo desse mesmo estilo. Só que dessa vez vão ser conquistas que são muito fáceis de conseguir e também são muito safadas. Conquistas muito safadenhas. Com vocês aí, 7 conquistas muito safadas dos games. Tem cada coisa que os malucos colocaram aí, mano, que eles foram muito cara de pau, vocês vão ver. Mas antes, se inscreve no canal clicando aqui nesse botão vermelho pra não perder nenhum vídeo novo. Tem vídeo novo toda terça, todo sábado, tem jogatinas, tem assuntos interessantes como esse, tem de tudo pra tudo que é gosto. Então, assina o canal e não perde mais nada, beleza? Agora sim, vamos aí pros games safadinhos, 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 safadinhos. Bitches, bitches, safadezas, bitches, bitches. No game Loli Pop Chainsaw, aquele da gostosona com a motosserra. Existe uma conquista que é chamada Swear I Did It By Mistake, que significa, eu juro que eu fiz isso sem querer. Que é basicamente uma conquista que você ganha após olhar por debaixo da saia da personagem. Ela até faz umas caras de bocas, dá uma tampada pra você não olhar nada. Que conquista de pervertido, hein? Isso aí dá uma cadeia desgraçada. No clássico Duke Nukem 3D, uma das partes mais memoráveis é uma em que você encontra algumas strippers, algumas minas dançando. E você pode dar grana pra elas pra mostrar os peitão pra você. Na versão remasterizada de Xbox, tem uma conquista que se chama Shaker It Baby. Que é basicamente a frase aí que o Duke Nukem fala quando dá grana pra mina. Hehehe, esse vídeo hoje tá que tá, né? Só as coisas aí de... No game, Asuras Rath... Asuras Rav... Nome do capeta. Tem uma conquista que se chama The View of the Valley. Que é a visão do vale. Que basicamente você ganha ela após ficar encarando os peitão de uma mina aí nessa piscina com água quente. Você tá ali na sauna e fica dando a encarada pros melão da mina ali que você nem disfarça. No game Dead or Alive 4, que é o game aí das gostosonas que ficam brigando. Quebrando o pau, ó. Tem uma conquista que se chama 20 derrotas consecutivas no modo online. O nome já diz tudo. Você ganha essa conquista após perder 20 vezes consecutivas no modo online. Basicamente você tem que cagar a sua pontuação do ranking mundial aí pra conseguir essa conquista. Essa conquista não é muito bem uma conquista safada, mas está num game com safadezas. Então, tá valendo. Na expansão off the record do Dead Rising 2, aquela expansão que você joga com o personagem do Dead Rising 1. Tem uma conquista que se chama Adult Content, que é conteúdo adulto, né? Conteúdo... adulto. Que você ganha após você tirar algumas fotos de coisas safadas no game, como por exemplo, das mulheres de biquíni, etc. Check me out! Mas o jeito mais fácil de conseguir essa conquista e mais rápido é você entrar em uma banca de sex shop que tem ali no meio da fase e fotografar vibradores. Eu gosto muito de fazer esse canal. Eu faço esse canal tem 3, 4 anos já, mas não dá mais, galera. Vou me aposentar porque é cada porra que eu tenho que ver aqui que eu não acredito. No Fable 2, tem uma conquista muito pervertida e muito safada que se chama The Paramore, que significa o amante. Você ganha ela após fazer amor, após fazer amorzinho, aquele sexo bacana, 25 vezes no game. Hum, isso é um maluco de um pedaço. A parte mais engraçada que eu acho disso no Fable 2 é que, na hora do ato, você pode escolher fazer com ou sem preservativo. A franquia Metal Gear Solid tem muita coisa bizarra, muita coisa bizarra mesmo. Tem uma conquista que se chama Snake Beater, que é a Batedor de Cobra. Meu Deus! Você ganha essa conquista após você olhar o pôster de uma parte do game, um pôster de uma mina semi-nua. Aí você fica olhando esse pôster e em seguida o que acontece? O seu brother te liga no rádio e começa a te xingar. Mas ele xinga com razão, mano. Olha o que o Snake tá fazendo, velho. Ele literalmente está fazendo algo que começa com mastur e termina com bação. O maluco dá uma descabelada no palhaço no meio do jogo. Bom, pessoal, se você aí curtiu o vídeo, você pode clicar no gostei e deixar aquele like que ajuda a gente demais. E também não esqueça de comentar aí qual o momento safado que você lembra dos games. Pode ser conquistas ou não conquistas, tanto faz, beleza? O meu Twitter e meu Facebook tá aqui na tela e tá na descrição também pra quem quiser me seguir. Eu tô sempre online nas redes sociais. E vamos que vamos, galera. A Sopra Fitas tá bombando, rumo a um milhão de inscritos. E é isso aí. Falou e muito obrigado aí pelo seu acesso. Valeu mesmo! A Sopra Fitas tá bombando, rumo a um milhão de inscritos.